E após a reportagem divulgada aqui no Rápido Noir, do caso de um homem que tem atacado mulheres na cidade de Limeira. No momento em que elas estão entrando nos veículos, ele mantém as vítimas como refém no interior dos carros, exigindo dinheiro e fazendo um verdadeiro terrorismo. Novas vítimas apareceram e entraram em contato com a nossa página. Em um dos casos, a mulher relata que o homem chegou a tirar o órgão genital e obrigou ela a passar a mão. Ele sempre pede para as vítimas que o deixe na Limeira Piracicaba, nas proximidades da passarela do Cotil. Veja agora o relato de mais uma vítima. Além deste caso, outras mensagens também foram enviadas para a página, com as mesmas características do criminoso. Um homem negro, robusto, aparentando ter mais de 40 anos de idade e tatuagem nas mãos. Nós trouxemos o caso até a delegacia seccional da cidade de Limeira e conversamos com o delegado seccional, o doutor Tucumântel, que pretende, ainda essa semana, fazer um retrato falado do criminoso. É um caso que preocupa realmente a polícia civil e isso tem que ser feito o mais breve possível, porque esse elemento solto não está dando certo, não. Realmente ele tem que ir para a cadeia e, através do retrato falado, vai realmente isso divulgar para toda a população, quem vê essa pessoa suspeita acionando a polícia e, com isso, vão procurar fazer a detenção dele. Pela forma de agir e pelo relato das vítimas, a polícia acredita que trata-se de um psicopata. É um psicopata, a princípio, analisando por essa conduta, não é uma pessoa de bem, não é uma pessoa... é um bandido realmente. Pessoa de bem não faz isso nunca. Pode ter certeza que a polícia está imbuída de localizar o mais rápido possível, até com o retrato falado, lançando mão dessas vítimas para que venha a relata e explique como é que é a característica desse elemento num retrato falado. A gente vai divulgar para toda a cidade isso aí o mais rápido possível. Aproveitando a sua matéria, realmente, quer as pessoas que tomaram conhecimento dela e que também foi vítima desse elemento, procure a DIG e, certamente, a gente ali vai fazer o boletim de ocorrência e da sequência de investigação. É de muita valia. Todas aquelas pessoas, que alguns até não registraram, creio eu, aqueles que não registraram, procurem a delegacia mais próxima, não precisa ser necessariamente a DIG. Pode ser a delegacia mais próxima, pode ser a delegacia da defesa da mulher. Registre a ocorrência para a gente ter um parâmetro das áreas que esse elemento está agindo. A Polícia Civil já está investigando o caso e, em breve, deve divulgar um retrato falado do criminoso, que também será divulgado aqui pela reportagem do Rápido no Ar. Enquanto isso, a recomendação da polícia é cautela, principalmente para as mulheres, quando for entrar nos veículos. A gente pede a essas pessoas que foram vítimas, realmente, que fiquem atentos, enfim, a sociedade, fiquem atentos, porque esse indivíduo ainda não está na mão da polícia, então, fica mais esperto quando for entrar no seu veículo, se não tem ninguém estranho por perto do seu veículo, porque pode ocorrer que esse cidadão que está agindo aqui na cidade pode estar próximo da sua risa, se você não está nem sabendo. Então, fiquem atentos, vejam bem a hora que você for entrar no seu carro, se não tem ninguém próximo, por questão até de segurança. Sempre de olho no que acontece nas ocorrências policiais. Na cidade de Limeira, Lucas Claro, para o Rápido no Ar.